Ok, estamos aqui para mais um episódio de Ori and the Blind Forest, olha só, eu cortei agora, e se você viu o último episódio, estava, nossa, mas o que tem dentro da floresta? Tem um sapo, gordo, verde, ah não, mano, eu não aguento mais rinoceronte, foram cinco rinocerontes do mesmo, Thiago está aprendendo onda comédia, lembrando-se que também é transmitido no YouTube, no YouTube, é, eu sou burro no caso, lembrando-se que isso aqui também é transmitido na Twitch, então se você está vendo isso aqui no YouTube, não se bem que eu tenho um canal na Twitch, cacete, você é bem desinformado, eu diria. Mano, o que que está acontecendo? Tá, calma aí, deixa eu ir com calma aqui, eu diria. Calma, vamos, vamos acalmar aqui, gente, vamos acalmar os ânimos. Mano, para de atirar! Nossa, mano, nossa, eu odeio muito esse bicho. O Bob Junior, realmente. Não sei, tá, gente, não sei se vocês estão vendo isso aqui no YouTube e estão perguntando. Nossa, mas qual o contexto disso? Eu também não sei. Mano, coruja de ouro, sai daqui. Mano, olha aqui, coruja. Sai daqui! Mano do céu! Tá, olha aqui. Estou transcendendo aqui. Estou virando o Super Sedge. Mano, nossa, olha aqui, ó. Você vai para o inferno, ok? Aqui, ó, Microsoft. Não sei quem criou esse jogo aqui. Microsoft Games. Qual é a Microsoft, né? Isso que é o segundo jogo exclusivo que o Xbox teve na sua história. É piada, ok? Sei que eles também tiveram outro. Mano, quantas mortes você já trouxe? Estou com 289. Estou com 269. Morre! Está aqui, ok. Calma, 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 calma. O parcimônia é a solução para o mundo, eu diria. Sem parcimônia? O que é a raça humana? Mano, eu não fiz nada. Eu literalmente não... Olha aqui. Mano! Quebrado! Mano, que coisa... Nossa, que jogo quebrado esse. Nossa, estou muito puto. Só para ganhar mais um coração. Amigo! Vamos, pelo amor! Eu não quero mais, eu não quero mais. Eu não quero mais. Você vai tomar ban, ok? Aqui, ó. Mano, por que isso aqui se deforma conforme eu ando, mano? WTF? Parece... Amoeba, isso? Uuuh! Mano, eu não aguento mais isso. Isso não são condições humanas! Tá, coruja, vem. Olha aqui. Vem, coruja. Cadê? Tô usando a pena da tua mãe aqui, ó. Cadê a coruja? Cadê? Cadê? Ué! Cadê? 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 Nossa, mas eu estou voando mesmo. Não consigo. Eu não sou gamer de verdade. Mano. Clique pra vocês. Cara, só peço que você tenha um pouco de consideração comigo, ok, jogo? Mano, eu comprei esse jogo duas vezes. Não, na real, eu não sei se eu tinha comprado o jogo antes da... Eu declaro oficialmente que o jogo é quebrado e que é inzerável, ok? Ó, o pessoal que veio e que viu filmagem do jogo sendo zerado no YouTube, é mentira, ok? O jogo nunca foi zerado e eles ainda estão desenvolvendo aqui, ok? Nossa, nossa, não. Eu não quero. Não, não dá. Mano, eu não tenho a menor condição. Esse jogo é completamente quebrado. Eu declaro, esse jogo agora, ó, não terminou de ser desenvolvido. Mano, sai daqui. Sai de mim. Meu Deus. Gostaria de algo beirando a insanidade? Tá, olha aqui, ó. Tá, olha aqui, ó. A cura de não tomar dano, né? Eu não faço assim. Tá, não! Ok, 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 tá. Nossa, eu não... Nossa, eu vou... Eu vou quebrar. Estou 100% quebrado. Pera aqui, calma aí. Mano, não tem condição. Ok. Você queria isso aí, jogo? Parabéns. Estou só 45 mortes até chegar a esse ponto. A gente tem que acender o negócio. Se descobrimos o jeito de... É o minguado. Ai, meu Deus. Eu vou ter que ver a cutscene inteira de novo. Eu não quero. Oh, a lanterna. Oh, meu Deus. Não sei o que tem dentro dessa lanterna protetora aí, hein. Eu não quero falar porque é ilegal. Amigo. Mano. Mano. O que que tá acontecendo com isso aqui? Isso aqui não era pra ser uma floresta silenciosa? E tortuosa? E solitária? Então, isso aqui é tudo menos solitário, eu diria, hein. Na real, eu nunca disse que... Fuck. 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 Vamo lá, ó. Declaro aberto, hein. Eu não sei o que que eu declaro aberto, mas, ó. Eu declaro aberto alguma coisa. Tá, olha aqui, ó. Você. Vem cá. Tranquilo. Lá-simo. Realmente. Floresta da minha vida. Uma vida bem ruim, eu diria. Mano, olha aqui. Olha aqui, ó. Você deve... Olha aqui, os desenvolvedores desse jogo merecem ser quebrados. Eu vou ser preso. Não! Não! Eu não quero instalar a nova versão do BitTorrent. Tá. Ó, não quero, ok? Não... Não me avisem mais. Ah! Genial, cara. Nossa, mas eles são muito gênios deles. Tem como, tipo... Morreu? Mano, como que o bicho não morreu? Me diz, em qual situação que este animal de teta não teria sido morto? Mano. Diágua está na deep web? Morri. Mano. Nossa, eu vou... Eu vou, hein. Eu vou. Pare. Moeda azul. Que não é moeda no caso. Tá, deixa eu só dar uma pequena retornada aqui, eu diria. Só pra testar algo aqui, né? Meus compatriotas de guerra. Tá bom. Não dá. Tá. Que ótima experiência que está sendo jogar esse jogo, eu diria, né? Mano, olha aqui, ó. Eu tenho a declarar que você que criou esse jogo aqui, ó. Nossa, você é um bobão. Mano, como é que ele acerta ali? Ele é o... O sincronia boy. Mano, olha isso. Eu estou em perfeita sincronia aqui, ó. Ele me vem. Olha o que me vem. Eu não quero. Eu estou hackeando o jogo ali, eu não sei. Mano, eu... Mano, eu tô... Eu não aguento mais. É... Acabe com o meu sofrimento. Tá, eu só confirmei aqui se era isso que eu tinha que fazer. E é isso mesmo. Então, vamos sofrer, eu diria, né? Mano, por que ele não deu dash? Você tem algum... Algo problemático? Eu diria que sim, hein? Ótimo. Tá, ok. Quase. Merda. Tranquilo. Droga, tem um macaco. Fica triste com o Nightbot, não. Ele... Ele não gosta de emotes. Caso na... Na Twitch, né? Que eu estou falando. Amigo, olha aqui, ó. Eu não... Eu não sei mais o que você é. Eu não quero mais, ok? Ah, não. Ah! Não! Nossa! Eu... Eu dei... Eu dei tudo que eu quis. Eu não sei que eu... Pera, tá. Isso foi muito errado, na real. Tá. Não era isso que eu queria dizer, ok? Eu fiz tudo que eu tinha pra fazer. Vai, macaco. Tá. Tranquilo. Correto. Não! What the fuck? O que aconteceu com a perna do Kuromori? Kuromiri... Kuromori? Mano. Eu não aguento mais isso. Alguém acabe com o meu sofrimento. Oh! Olha aqui, ó. Eu estava em cima do bagulho. Nada a ver, nada a ver. Quebrado, eu diria. Ele não pula duplo. Ele esqueceu como é que você faz o pulo duplo ali. Esqueceu como é que você dá um dash no ar. Mano, olha aqui, ó. Você merece ser... Eu ia falar muito pesadamente, tá? Eu não vou falar nada mais, ok? Para os desenvolvedores desse jogo aqui, ok? Só desejo amor, carinho. Amigo. Tem algum problema, vocês? Eles têm algum problema, gente. Aí, ó. Olha o que acontece quando tentam... Quando gente com probleminha tenta fazer jogo. Dá nisso! Amigo, só para. Não tenta mais. Não, tranquilo. Não, tipo, supimpaço. Tá, voltamos a gravar aqui. O que aconteceu é... Eu não faço ideia. Eles foram enganados pela neblina e se perderam na floresta. Oh, não. Tá, basicamente o que aconteceu é... Eu estava voltando aí, olhando o que deu. Tá, calma aí. Ei! Por que você foi para baixo? Eu não botei o analógico para baixo? O fantasma do controle. Eu não botei o analógico para baixo. 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 Oh! Quebrado. Por que que aconteceu? Também não funcionou. Meu Deus do céu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui, ó. 413 mortos. Tudo bem. Vou com calma, então. Deixa eu esticar minhas pernas. Uhum. Mano, olha isso. É muito bom. Mano, é muito injusto isso aqui. É realmente muito injusto. É sacanagem isso aqui, eu diria. Então, olha aqui, ó. Olha a minha vida. Tá vendo a minha vida? A tocha de não sei quem. Oh, meu Deus. Que legal. Realmente muito legal, hein? Ué, o que aconteceu? Meu pulo sofreu alguma coisa ali. Nossa, mas eu não aguento mais. O que é isso aqui? O que é isso? O que é isso? Ah não, o monstro não está aqui ou está de volta. Não dá, não dá, não dá. Não dá! Cacete! Nossa, isso me deixa muito nervoso. É sério. Que é muito inconsistente. Você nunca sabe se você... Por que você não deu dash? Meu Deus do céu. Olha isso. É muito inconsistente. Olha aqui, ó. Fiz a mesma coisa. Da mesma distância. As duas vezes. É muito inconsistente. Macaco. Parabéns. Muito bom. Ih, rapaz. Mano, para. É muita coisa. Cada ataquezinho desse é umas quatro possibilidades de dano diferentes. É simplesmente insano isso. Que bom. É. Obrigado. Amém. Oh. Sacanagem. Mano, muita sacanagem isso. Como é que eu vou saber daí? Ah, vamos chegar a 500 mortos hoje. Não dá pra... não faz o menor sentido aquilo dali também. Que habilidade é essa? Escalar montanhas no topo da passagem do infortunio. Ah, faz sentido. Então eu vou poder escalar parede agora? Homem-Aranha? Tá, RT. Faz sentido. Ótimo. Eu sou... nossa, muito, né? Eu posso escalar parede, simplesmente. Tudo aqui me dá um pouquinho de dano. Isso mesmo. Não. Olha a quantidade de coração que eu tô. Não dá, não dá, não dá. Ok. Morre. Olha isso. Tô com todos os corações ali, tá vendo? Olha isso! Ridículo. Completamente ridículo. DROGA. É inconsistente o tempo também. Então, é... É o jogo das inconsistências, basicamente. Quem tem mais inconsistência. Meu Deus Meu Deus Ué Como é que eu faço aqui? Ué Tem que gastar os meus dois Negócio ali? O que? Não, calma aí Espera Vai esperar Ah, ele espera eu ir perto Entendi Ué Não entendi como é que aconteceu Droga Não 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 sei Não dá Meu Deus Meu Deus É ridículo Ai, eu some quando eu vou Então por que que eu tô fazendo isso aqui? Simplesmente ridículo, mano Nossa Que decepção Que é isso aqui Olha isso Eu já gasto meu segundo pulo ali Tem nada que eu possa fazer Pera, isso aqui Pera Ah, ok Eu tava fazendo no ritmo errado mesmo Tá Tá Calma aí Não tem como Não tem como daí Como é que eu faço? Não Não Ué É ridículo Olha isso Cadê? 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 Mano O que está acontecendo aqui? Meu Deus do céu Pensa nisso aqui O pessoal é insano No No estúdio de desenvolvimento disso aqui Eles esperam que a gente fique fazendo a mesma coisa Até esperar que dê certo? Isso é literalmente A definição de insanidade Não, não Não vai Não vai Olha isso Não funciona Ok Não sei como é que faz aqui Vamos ver Gente, literalmente Hum Vi alguém fazendo isso aqui Acho que é questão de tempo também Calma aí Tem tempo envolvido também Ok Espero que você morra Você não está sendo criador desse jogo Mentira Não morre Não morre Isso aqui está bem complicado Eu tenho que admitir Assim Que coisinha mais linda Nossa Mas é muito bonitinho, né? Tá Parece que Mudou Talvez Ótimo Tem uma nova Tem uma nova Algo Eu diria Tchau 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 Quinta já? Quase. Fazer um aqui embaixo. Droga. É, eu não sei. É bem inconsistente mesmo. Ué. Não entendi. Ué, o tempo? Espera, o quê? Uma questão de tempo isso aqui? Não tem o que fazer. Ali, ó. Eu vou pra ali e não tem o que fazer. Por que que ele... Voou mais do que eu... É, ele voou mais do que eu tinha comandado, né? Por que que começou a ir do nada, assim, e vários de uma vez? Ok. Tá. Isso é... É bem louco, eu diria. Nossa, não. Droga. Ué. Tá, eu não posso pular, então. Será que tem a ver com a altura também? Não é possível. Droga. É, é, conforme eu pulo. Tá, mas é num ritmo muito bizarro isso aí. Por que, por que que fizeram isso? É, depende... Ei! Assinei o botão errado. É, depende do meu pulo. Não é muito... Não é, ok. Ah, não. Morreu. Oh, tá. Tá bem, né? Nossa, mas eu não criei checkpoints. Eu vou muito ser morto. Mas eu vou 100% ser morto. Não tenham dúvidas. Acho que cresce aqui, né? Eu diria. Pelo menos. Pelo menos. Cadê? Droga. Tá. Mas e agora? Tá. Tá, dá pra eu voltar aqui. De maneira tranquila, eu diria. Tá, mas e daí? Tipo, e agora? Tá, calma aí. É... Pode só. E aí? Tchau. 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 Tá, calma aí Tá, agora eu tenho que achar alguma porta Eu diria, né Ah, não Pensei que ia ter algo aqui Vou morrer, tá Não, droga Não, droga Não, droga Não, droga Droga Quinhentas hoje, hein Eu apoio Mentira, não é que eu apoio, né Mas eu acredito no caso Aí, ó Por que que é tão rápido o negócio deles ali? E o meu não, tipo Sei lá, parece que a reação do Ori não é tão rápida Quanto o ataque deles E tinha que ser Porque senão É ridículo E não faz o menor sentido Droga E aí E aí E aí E aí Droga Droga Isso é muito Aí E aí Oh Nada a ver Nossa Então vamos 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 De novo Até funcionar Isso aqui Não funciona Não dá Não Não passo Até criou um negócio novo Aqui Tudo bem Vou fazer assim E aí 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 Ei! Não! Nossa, me acertou. Me snipou, basicamente. É, não tem muito o que fazer aqui. Acho que eu vou ficar em looping assim de novo. Mais uma daquelas partes chatas. Tipo, já teve umas o quê? Umas cinco nesse episódio? Sei lá. Honestamente, bem chato esse. Sabe? Mas tudo bem. Sistema de checkpoint desse jogo também não ajuda. Nossa, muito bom. Parabéns a todos os envolvidos. Vamos lá. 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 Olha aí, ó Bugou de novo a hitbox do negócio Bugou de novo Mais uma bugada de hitbox agora? Exatamente De novo É, não tem muito o que fazer, eu diria É, de novo Olha isso, mano Que chato Nossa Dá uma vontade de parar de jogar o jogo, sério mesmo Bem chatinho Essa daí podemos questionar até Mas tudo bem Tá, vou ter que fazer O que que é isso? Isso é agressivo? O que que é isso? É só um bloco que fica andando Então Por que que Não entendi Não entendi, tá bem Tá bem Mais três, hein? Mais três, hein? Mais duas Mais duas Terceira Quer dizer Será que essa vai ser a Não sei como é que é o nome? Não sei como é que é o nome Mas Tudo bem Tipo, a morte Antes da morte Mais uma Mais uma Ruizinho Que é o que é o que é o nome? Não sei como é que é o nome Que não íamos conseguir Mas Conseguimos ao final Dessa Bela jornada Que Foi apelidada De vida Deixa eu fazer um Save aqui Ok, tá Posso morrer Me mata Toma Macaco Já zerei cinco Vezes o jogo Ah, não Que isso Não Eu não queria A chefe Aqui no meio do nada Aqui, ó Como você pode ver Eu tô aqui É Rezerando aqui Mano, por que que O meu celular Se desconectou Do bate-papo Da Twitch É bem ruim, né Realmente Tá, como eu diria Ah Realmente Tá, vida cheinha Tudo tranquilo Eu diria Ok, agora A gente vai ter um Pequeno problema Aqui Que Temos Dois Dos nossos Animalescos Compatriotas Ah Ah A E aí A gente não tinha enfrentado um desse em um tempo, né Matei um Matei um Acalma aí Não Tudo Agora Está mais claro Eu diria Mano Como que não pegou isso Mano 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 Assim Eu diria que você tem Né Assim Tá, calma aí Tem que calcular a trajetória da hipotenusa do cara Também Nossa, o cara é muito bom, né Eu sou o profissional desse jogo Glória Glória Ah não Eu não vou ter Nossa Tá Isso vai ser uma experiência muito ruim Nossa Sério Mano E agora Como é que eu taco isso aqui Isso vai ser uma experiência muito ruim Isso vai ser uma experiência horrível em múltiplos níveis, eu diria Como é que eu faço agora Mano Será que eu tenho que Tá, acho que eu tenho que vir para ali então, né Ah, ok Nossa Mas isso vai ser uma experiência bem ruim, né Não Nossa, eu sou muito gamer Essa aqui é a parte do inferno, vocês lembram, né Vou deixar aqui no chão Que hora eu tô virando o Super Saiyan Não Tá, calma Pega Mano, você merece, né Opa, calma aí Tivemos um pequeno entrevista Entrevisto Tivemos um pequeno entrevisto, eu diria Mano, por que que isso aqui ainda existe? Tá, calma aí Ah não Ok Não, não, não Olha, se aqueles bichos ali já respawnaram Ah, bom Ok Olha, vamos lá ver isso aí então Se está no chat Pessoal que está mais aqui no YouTube E Twitch, ok Mano, eu só quero botar isso aqui Eu não sei de mais nada Agora vai ser uma Não sei Os ventos Oh meu Deus Os ventos estão de volta O que que é isso? Será que eu vou desbloquear o pulo triplo? Assinemos e ela levantou a neva O que que isso aqui faz? Brasão dos gnomos Do Brasão dos gumon Usado para entrar nas ruínas abandonadas Vale dos ventos Vale dos ventos Tá, então eu tenho que ir Ao sul Tá Pera Isso tudo não foi para restaurar o elemento do vento Mas ficaria bem triste Assim, eu tenho que admitir Tá, o sul desse lugar É Nossa, olha isso Nossa, tô com a vida cheia aqui Tá sério É, para baixo? Vamos fingir que eu sei que é, ok? Mesmo eu estando inseguro Sabendo que tem uma grande chance de não ser Não Glória Que lindo Realmente é bem bonito Nossa, que tal Eu tô ficando um pouco surdo Assim Mas é bonito Ninguém viu nada Ok É isso, né? Se for aqui mesmo, mano Eu quero um beijo Tá, sim Mas para quem está vendo isso aqui no YouTube Eu acho melhor Parar o vídeo por aqui Espero que vocês entendam E no próximo nós vemos o que fazemos Tchau 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 Tchau